vai, vai, vai agora o que deu! Vai! Olha isso Andrana eu acho que é isso Você ainda viu nada ainda? Ele acha bonito Nossa, que mal! É... Esse galeucão, esse galeucão... Eu to de beside que esse galeucão é a cachorra que corre dentro Está bem? Está bem? Tchau, tchau, tchau.